Um grave acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da rua Urupá, com a Avenida Poeta Augusto dos Anjos no bairro Boa Esperança, envolvendo um carro e uma motocicleta, resultou em um motociclista gravemente ferido. Câmeras de monitoramento registraram o ocorrido. Os dois veículos trafegavam em sentidos opostos e a colisão foi frontal. O condutor da motocicleta fraturou um pé e um dedo da mão e foi encaminhado à UPA por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Já o condutor do veículo não sofreu graves ferimentos e foi conduzido ao NISP com sintomas de embriaguez. A polícia militar e a polícia técnico-científica fizeram o registro do acidente. Os principais fatores para as causas do ocorrido.